Essa é de lascar. Mulher entrega o marido para a polícia. Ele é acusado de estuprar a própria filha. Reportagem. Nathalie Machado. A prisão foi realizada pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente depois de uma determinação da Justiça. Na data de hoje, por volta das 13h30, nós prendemos o autor do estupro, Valquene Batista Pinheiro, em razão dele ter violentado sexualmente sua filha, hoje com 13 anos. Esses abusos vinham acontecendo desde quando ela tinha 9 anos e continuaram até a data quando a mãe soube da violência praticada pelo autor. Registrado a ocorrência, nós iniciamos as investigações, instauramos um inquérito policial. A vítima foi encaminhada ao ML. O ML deu positivo, dizendo, deu positivo. E em razão da gravidade do quadro, em razão da violência que foi submetida à vítima, nós não tínhamos outra alternativa, se não representarmos pela prisão preventiva do autor. A vítima, diante dos abusos, ela se autolesionava, que era uma forma dela extravasar ou talvez chamar a atenção de alguém para que olhasse para ela, para que percebesse o que ela estava sofrendo. O delegado à frente do caso conta que a denúncia foi feita pela mãe, depois que a filha teve coragem de contar para ela tudo o que acontecia. No mês de fevereiro, a filha revelou à sua mãe de que vinha sendo abusada pelo seu pai, marido da mãe, desde seus 9 anos. A partir daí, a mãe também, apesar de sofrer ameaças, agressões físicas, ela tomou a iniciativa, tomou de coragem, viu até nós, registrou a denúncia, esse crime foi de homem. E agora ele vai responder penalmente pela sua prática. Agora o acusado está preso e vai responder por estupro de vulnerável. Por conta do crime, deve ficar de 8 a 15 anos preso. E agora ele vai responder por estupro de vulnerável.